Em semana de Natal, eu não poderia deixar de estar com o nosso dermatologista, doutor João. Gente, um ano inteiro juntos. Eu recentemente, inclusive as últimas matérias, foi do meu último tratamento. Pois é, né? E agora a gente chegou no final do ano, tudo prontinho, né? Prontinho! É interessante isso, né? Soltei aí umas coisas no Instagram, as pessoas já ficam assim, Ah, eu vou lá fazer. Foi um ano todo, né? Foi um ano todo de trabalho, de fazendo vários procedimentos, porque nada é muito instantâneo e nada é muito rápido, né? Então pra construir esse resultado que a gente teve, foram várias vezes, várias sessões, vários tratamentos, aos poucos, pra ficar o mais natural possível e o mais jovem possível, né? É, eu adorei! Tô indo no final do ano plena! Agora, fim de ano, festas, acaba que se tem aí, algumas pessoas têm alguns dias mais livres, tem gente que vai pra praia, tem gente que vai pro clube, tem gente que vai pra chácaras, piscinas, enfim, as pessoas acabam se expondo mais, tanto comendo mais, como a exposição ao sol, nós trouxemos tantas matérias falando disso, né? O que você diria que é importante, os cuidados que são importantes da pessoa prestar atenção? É, nessa época que é muito ensolarada e muito quente, essas ondas de calor frequentes que a gente tem agora, proteção solar, primeiro passo, assim, você vai se expor ao sol meia hora antes, já passa o protetor solar, se molhar, se enxugar, suar, reaplica o protetor solar, né? Então a cada duas, três horas reaplica, muito cuidado com as crianças, não expor demais ao sol as crianças, evitar aquele meio do dia, entre as nove e as quatro da tarde, que é um horário muito quente atualmente, então assim, vai mais de manhãzinha, vai mais no final da tarde, abusa do protetor solar, porque você pode tomar queimadura solar e estragar aí o seu lazer, né? Com certeza, e até na hora que você falou estragar o seu lazer, eu pensei, estragar o seu tratamento não é o lazer, mas o tratamento também, estraga, doutor? Estraga, porque degrada colágeno, então você pode ter queimadura, e a longo prazo você vai ter mancha, degradação de colágeno, câncer de pele, então olha os efeitos da radiação excessiva do sol na pele, né? É, olha isso, a gente insiste em falar desse assunto, mas ele realmente é importante, é pertinente, e a hora de fim de ano é a hora de aproveitar, de curtir e não de ter problemas. É, de aproveitar com a família, não exagerar nas calorias, também, porque excesso de açúcar, carboidrato, isso também causa prejuízo para a pele, então a gente sabe que comer muito açúcar degrada colágeno, então não exagerar nos doces. Gente, a gente pensa, quando a gente fala de alimentação, a gente pensa só em engordar, mas não, tem esse outro lado. Sim, tem para a sua saúde como um todo, mas também para o colágeno, então o excesso de açúcar causa dano ao seu colágeno. Meu Deus, bom, as dicas estão aí, fica na mão de vocês, se cuidar. Agora eu vou te desejar um feliz Natal, tudo de bom, tudo de melhor para você, para toda a equipe Dermico, que é uma equipe maravilhosa, que traz aí para a gente um ambiente excelente. Para você aí, que nos recebeu, eu falo, nos recebeu, que recebeu a mim, minha mãe, minha irmã, uma boa família inteira vendo o Dr. João. Querido meu, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Um Natal maravilhoso, cheio de paz. Nossa casa está sempre aberta para receber vocês e todos os pacientes, é sempre um prazer ter vocês aqui. E para você em casa, um ótimo Natal, que você aproveite muito com sua família, independente da sua crença, esse é o momento de confraternizar as pessoas e ficarem juntas para curtir esse final de ano. De coração, nós desejamos a todos vocês um feliz e abençoado Natal. Um beijo, pessoal. Feliz Natal a todos.